Música Essas avós se reúnem para celebrar o dia delas. Dona Toninha é mãe da professora Luana Danieli Lopes. E Luana agora é mãe da pequena Isabela. Vovó Toninha é só paixão. Não tem explicação. É um amor assim intenso, muito intenso. Não tem como te explicar. É muito amor em dobro, gosta de cuidar, de fazer tudo pela nenê. Dona Teresa Taylor morou 20 anos nos Estados Unidos. Dona Teresa tem parte da família aqui e lá. E tem saudade dos netos e dos filhos. Fazia o subemprego como todo mundo faz, né? Trabalhava em restaurante, lavava louça, cozinheira. Mas criei meus filhos, metade lá, metade aqui. E hoje eles estão, metade lá, metade aqui. E a tecnologia ajuda muito essas vovós a encararem com alegria as imensas distâncias e a imensa saudade. A Laide Nicolete Pinheiro tem sete netos. Dona Laide tem netos aqui e em Portugal. Pra reunir todo mundo, só pelas redes sociais. Com a mídia aí, fica fácil a gente ficar vendo, né? Tá lá em Portugal, parece que a gente tá junto aqui, né? Valtra Jacob é alemã de nascimento. A vovó morou no Chile e há 53 anos está no Brasil. Eu tenho dois netos em Portugal, um filho, dois netos em Portugal e dois bisnetos. Tenho um filho na Inglaterra, que não tem filhos, e tenho uma neta na Alemanha, com bisneto. E tenho dois netos aqui em Rio Preto. Marlene Ossi é a avó de quatro netos espalhados pelo interior paulista. Amanhã mesmo vou reuni-los aqui em casa, só o de Ribeirão que fica mais pra lá, né? Vovó se reúne neste fim de semana para celebrar a padroeira das avós, Santana. E participarão de missa no sábado e no domingo, em ação de graças pela família e pelos netos, em Rio Preto, Noroeste Paulista. Jornada Missão de Vida, mostrando as boas notícias aqui no Canal da Família. Tchau, tchau.